O Pentágono monitora um balão espião chinês que sobrevoa o território dos Estados Unidos. A informação é de um alto funcionário da defesa americana. A pedido do presidente Joe Biden, o Departamento de Defesa considerou abater o aparato, mas decidiu não fazer isso devido aos potenciais riscos para as pessoas em solo, indicou a fonte que pediu anonimato. Segundo o oficial, claramente a intenção do balão é a vigilância, e a rota de voo atual o leva a uma série de locais sensíveis. O balão entrou no espaço aéreo americano há vários dias. Vários aviões de combate examinaram o balão quando sobrevoava o estado de Montana, no norte do país. Atualmente, voa a uma altitude muito acima do tráfego aéreo comercial e não representa uma ameaça militar ou física para as pessoas em terra, disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, em comunicado. O episódio se soma às tensões entre Estados Unidos e China por Taiwan, que o governo chinês considera parte de seu território e cujo controle o governo pretende recuperar um dia, mesmo que pela força.